Lucas! Eu já tinha esquecido de todo mundo. Eu já comecei a atacar todo mundo. Eu não lembro quantas pessoas eu beijei. Será que eu beijei pônei? Beijei, né? Meu Deus do céu. Tentei beijar o Ed, mas o Ed não abre a boca pra ser ninguém. Observar primeiro no bar. Vou aproveitar quando ele estiver mamadinho, achapado. Aí eu dou uma botada. Achei muito mucosado essa relação, entendeu? Porque eu nem entendia quem era mais forno dos dois ou quem era oferecido. Eita, deixa eu dizer uma resenha, velho. Você tá sabendo que de ontem pra hoje a pônei amanheceu com papeira. Tira aí, tira aí. Eita poxa, menina. Hoje a gente não pode chegar atrasado. Hoje não. Por favor, sem atrasar. Sem atrasar. Sem atrasar. Todo mundo já viu o look. Vocês já viram o look? Já tô com meu look aqui. Eu já tô. Eu e a Vanessa, tá tudo certo. Como é seu look? Que é uma roupa bem chique, bem chique, bem chique mesmo. Não vai ser aquela roupa de pobre, não, que nem a gente veste, não. Qual é seu look, Pauline? Eu vou com sapato preto, social. Vai de Alminho ou... Ela vai de espida. Não, eu não vou. Vai de Maciel. Eu disse, eu vou mandar fazer paletó, cálcio, vou comprar sapato social e gravata. Porque é aqui que eu vou ter, eu acho, mais facilidade, tipo de vestida de boyzinho, de poder beijar mais, de poder dançar. Se a primeira festa foi bagaceira, a segunda festa é traje de gala. Eu quero ir pra passar vergonha. Essa daqui passa direto. Essa daqui também. Eu vou me comportar hoje, eu vou me comportar que sou uma mulher civilizada. Você não chega perto do Lucas hoje. Eu chego perto do Lucas hoje. Você não chega perto do Lucas hoje. Você não chega perto dele, Lucas. Fecha a cara. Mas fala baixinho, vicho anel de gaiola. Fala baixinho. Tá no TBO aqui. Eu vou fazer um barraco na festa do Lucas, quando as mulheres chegarem. Chega junto dele as mulheres. Eu não gosto quando as mulheres chegarem junto dele. Eu choro, fudido isso pra mim, as mulheres faço o maior barraco lá. Um conselho que eu dou até pra pessoal, os convidados que vão, Que não chegue próximo ao aniversariante. Bora, vamos correr. Bora, vamos. Bora, vamos. Eu tô numa ressaca. Bora, vamos. Eu quero melhorar, mano. Um dipirona, porque os é babado de novo. Tô numa ressaca desgraçada. Como a galera já tinha chegado tarde na primeira festa, Pônei disse, Bubu, fosse com você pra gente chegar cedo. Graças a Deus, ela já estava pronta na hora que eu fui. Nós fomos o primeiro. Nós somos famosas. A gente vai devagarzinho pra não melar o tapete. Olha pra isso. Que tudo. Ai, que linda essa planta. Não fomos barrados. Eu tava muito preocupado de olharem pra cara da Pônei e quererem barrar ela. Olha isso. Gente, o saco. É de verdade. É de verdade. Shere. Cadê? O Pônei pegou o docinho escondido. Subimos no palco. Nesse palco. Boa noite! Qual era a cantora que era a criança? Eu queria ser a boncê. Fabião. Tra! 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 Pá! 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 Pá!